Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Mas peraí, ouço o forró tocando e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado seu falar de amor Seu canso e sentimento seja ele igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração que bate no compasso das a bumba de paixão Vê pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Vê pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Vê pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Vê pra sudo ouvir, pra cego ver fala Mas a paz faz milagre acontecer Eu escrevi seu nome na areia Vê pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Vê pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Incluiu pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Vê pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer De sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre RICHARD VE pra sudo ouvir, pra cego ver que esse sos话 Também pode vir E escuta meu coração Que bate no compasso Dessa bomba de paixão Ei, pra sudo ouvir Pra cego ver que esse shot Faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir Pra cego ver que esse shot Faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir Pra cego ver que esse shot Faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir Pra cego ver, fala mansa Faz milagre acontecer Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim Sai da tua veia Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor O que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor ter nada E luta pelo que eu quiser Ei, mas pera aí Ouço o voo tocando E muita gente Ei, não é hora pra chorar Porém não é pecado Se eu falar de amor Se eu canso, sentimento Seja ele igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir E escuta meu coração Que bate no compasso Das abumba de paixão Ei, pra sudo ouvir Pra cego ver que esse shot Faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir Pra cego ver que esse shot Faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir Pra cego ver que esse shot Faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir Pra cego ver, fala mansa Faz milagre acontecer Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim só é da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Ei, mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado o seu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também boa de mim E escuta meu coração que bate no compasso dessa bomba de paixão Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver fala mansa faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto